Bora então continuar corrigindo exercício, que tem um montão de exercícios para a gente corrigir ainda. Nós estamos fechando o módulo linguagem estilística e semântica. Já fizemos uma parte aí toda sobre funções da linguagem na parte de linguagem estilística e agora a gente vai para a semântica. Se você não baixou seu PDF de exercícios ainda, pega aí na descrição do vídeo. Exercícios? Pega aí na descrição do vídeo para você fazer os exercícios conosco. Eu já gravei essa introdução três vezes. Então, no meu eu falei com nós, no outro eu falei com a gente, agora eu estou falando conosco, mas serve com nós também. Porque eu não sou aquele povo chato que eu já falei com você que eu não fico... Nós não podemos falar errado. Então, baixa aí para você corrigir com nós os exercícios e chega na vibe. Muito bem, então essa é a segunda parte da nossa correção do módulo linguagem estilística e semântica. Eu vou deixar a card do módulo para você, para você assistir a todas as aulas deste módulo maravilhoso e grande. Maravilhoso e grande. Então, nós temos aí exercícios agora sobre semântica. Nós vamos falar de sinonimia, antonimia, paronimia, homônimos. Vamos falar de um montão de coisa. Bora ver o nosso PDF. Põe, põe na tela. Está aí para você na tela o nosso PDF. É, podia ser uma outra sigla que usa as mesmas letras de PDF, que usa a letra F, usa a letra P. Não, usa a letra F, usa a letra D e usa a letra P, mas não é. É um PDF. E aí nós temos para você todas as aulas deste módulo. Eu vou fechar de novo o espelhamento para mandar lá para o exercício 13, que a gente vai começar no 13. E se você quer ver do exercício 1 ao 12, que são os exercícios de função da linguagem, você vai fazer a gentileza de clicar no card que está aparecendo aí para você. Ok? Vamos então, deixa eu anotar aqui o card, né? Porque se não, sabe como é que é? A gente esquece. Então, vamos agora ver o nosso, muito bem, olha só, nosso exercício. Temos dois textos. Texto 1, castigar, verbo transitivo. Um, aí nós temos algumas definições, né? Um verbete, nós temos as definições. Dar castigo a punir. Depois temos limar, aperfeiçoar. Limar é quando você limpa, né? Dá uma limpeza em alguma coisa. Aperfeiçoar. Nós temos obrigar com o que serve de castigo e tem impor-se castigo. Esse é do Dicionário Pribeirão da Língua Portuguesa, disponível em dicionario.pribeirão.org. Acesso em 29 de setembro de 2021. E nós temos o texto 2, que é nu. Adjetivo. Faz um meme. Dá pra fazer um meme. Pega aí, só esse trecho, né? Corta. Eu vou cortar isso, vou pôr nos shorts. Eu vou até anotar pra eu fazer isso. Porque é muito, muito bom. Então, tá no minuto 3. Excelente. Sem roupa, cobrir o corpo. Não coberto. Sem calçado a proteger os pés. Destapado, descoberto, exposto às vistas. Desguarnecido, desfolhado, esfarrapado, mal vestido, com pouca roupa. Escalvado, sem vegetação. Desafetado, sincero. Ó, sincero. Tirado da bainha. Sem lavores ou ornatos. Estado ou qualidade do que está nu. Representação artística de um corpo humano. Despido. Tudo isso é nu. E no Brasil também, em Minas Gerais, mais especificamente dizendo. Quando uma coisa assim é muito assustadora, é nu. Tá? Mas esquece. Essa vai pro selo papagaio de piada ruim, né? Selo papagaio de piada ruim. Pelo que eu nem sei mais onde que está o meu selo papagaio. Acho que está no D. Aí, ó. Selo papagaio de piada ruim. Aí. É isso. Agora, o que a gente tem que fazer nessa questão? Reescrever as frases. É óbvio que eu não vou reescrever aqui. Você reescreva aí no seu caderninho. Eu tenho aqui o meu caderninho, mas não faz sentido. Vamos reescrever as frases. Eu vou tentar colocar uma caixinha aqui. Quem sabe eu consigo, né? Vamos ver se consigo colocar uma caixinha de texto aqui por cima. Pra gente reescrever. Ah, não. Aqui eu estou fazendo sublinhar. Será que aqui eu consigo colocar? Ah, eu acho que é outra opção que eu tenho que ir. Acho que nessa opção não dá. Ah, deixa eu ver na opção preencher e assinar. Ah, olha só que beleza, ó. Agora eu acho que eu consigo. Aí, ó. Que beleza. Consigo. Então, olha só. Como as pessoas não preservam o meio ambiente, o Sol tem castigado o planeta cada vez mais. A gente vai substituir esse castigado por quê? Você pode fazer outras. Lembrando que esse é um exercício sobre sinônimos. Sobre você construir uma série sinônimica dependendo do contexto. Então, você pode usar outros sinônimos dependendo do contexto. Ou dependendo das ideias que você quer passar no seu texto, ok? No nosso caso aqui, como é um exemplo, vou usar limar. Que é de limpar, né? O Sol tem limpado o planeta cada vez mais. Ou a gente coloca punir. Vamos colocar punir? O Sol tem punido o planeta cada vez mais. Vou colocar logo aqui. Punido o planeta cada vez mais. Muito bem. Deixa eu pegar uma letra minúscula aqui. O Sol tem punido, então, o planeta. É isso. Ah, eu botei uma assinatura minha também aqui. Beleza, hein? Então, aí está. O Sol tem punido o planeta cada vez mais. Eu queria que ele ficasse mais bonitinho. Mas, aí, eu botei uma assinatura minha de novo. Eu não estou aprendendo a usar. Eu não estou sabendo usar esta tecnologia, não. Não está legal, não. A pessoa está apanhando do tablet. Punido. Vou pôr de novo. Punido. É que eu queria que ficasse um fundo, sabe, bonitinho. Para a letra poder ficar destacando. Porque aqui, do jeito que ela está, ela não vai destacar nada. Mas, está bom. Vamos deixar assim mesmo. Está aí, ó. Punido. Cada vez mais. Puxa para cima aqui. Está ótimo. Então, a gente já sabe que ali é punido. Em muitos lugares, o chão tem ficado cada vez mais nu. O que a gente coloca nesse nu aí? O chão tem ficado cada vez mais nu. Vamos colocar desguarnecido. Desguarnecido. Palavra bonita, né? Que fica desguarnecido e que a pessoa está sem proteção. Podemos colocar também desfolhado. Sem vegetação. Vamos colocar sem vegetação. Lembrando que você pode dar outras. Outros sinônimos na medida do que você preferir. Aqui nós vamos colocar sem vegetação. É a nossa escolha. Que é a escolha que eu fiz aqui nesse caso. Ok? Letra B. Naquele dia soltei o verbo. Falei a verdade nua e crua. Essa verdade nua e crua é uma verdade como? É uma verdade... Vamos ver aqui as palavras? Eu estou soluçando aqui. É uma verdade sincera. Eu acho que a gente pode usar essa definição aqui que está no número... Deixa eu ver aqui. No número 11. O número 11 tem sincero. Então, acho que a gente pode usar sincero nesse caso. Lembrando que é um exemplo. Você pode dar outra que você preferir. Oh, não. Entrou a palavra errada. Sincera. Falei a verdade sincera e crua. Porque crua... Eu acho que nua e crua já é um sinônimo de sincera, né? Então, a gente poderia tirar ela tudo. Riscar tudo fora aí. Riscar o... Riscar tanto o nua quanto o crua. E deixar só o sincero no lugar. Muitas pessoas ainda enxergam o nu com repulsa. Ainda enxergam a nudez, não é? Ainda enxergam o corpo humano nu com repulsa. O que a gente usa nesse nu? Sem roupa a cobrir o corpo? Não, porque ela está sendo... Aí, sem roupa, é adjetivo. Vamos lá para o final. O estado ou qualidade do que está nu representa a ação artística de um corpo humano despido. Vamos colocar corpo humano despido? Acho que é uma boa para a gente colocar aqui nesse nu. Esse aqui a gente não vai conseguir cobrir ele com a palavra não, mas vamos colocar aqui do ladinho, pertinho, sei lá onde. Corpo humano despido. Muito bom. Então nós vamos usar esse para substituir o nu. Agora, no outro caso, a corrupção deixou o governo nu. Essa aí você pode usar vários tipos de palavras. Você pode usar, por exemplo, deixou descoberto ou deixou o governo exposto às vistas, que fica uma coisa assim bem exposto às vistas. Você pode colocar também, deixou o governo desguarnecido, deixou o governo mal vestido, você pode fazer também um jogo aí mais metafórico e tal, deixou o governo mal vestido, deixou o governo com pouca roupa, é também uma forma de você falar aí de uma forma mais metafórica. Mas vamos colocar que deixou o governo... qual que a gente coloca? Desguarnecido? Vamos colocar desguarnecido. Acho que vai ficar bonito aí, que é sem guarnição, né? Vamos colocar aqui então, desguarnecido nessa aqui do governo. Deleta, isso. Não, não é pra marcar não, meu amor. É só pra você colocar aqui. E isso, ô neném, faz isso mesmo, ó. Desguarnecido. Aí vai pegar a palavra errada, como sempre. Desguarnecido. Que palavrinha difícil da moleste, hein? Ô louco! Desguarnecido. Pô, que bem em cima da linha, pra ficar mais visível. Fechou então o governo desguarnecido. Na última letra E, quando eu era criança, eu ia pra escola, tentava me comportar muito bem, mas mesmo assim tinha medo que os professores me confundissem e me castigassem. Acho que também seria punir, igual no de cima. Que me punissem, né? É, que me punissem. Ou que me impusessem castigo, mas que me punissem eu acho que é melhor. Ainda fica uma forma mais... É, uma forma diferente, né? Sem usar a palavra... sem usar o verbo castigar ou alguma coisa assim. Punir... Ai, me punissem, punissem. Nossa, mas que coisa! A gente vai digitar, sai tudo errado? Que lambança! Nossa, muito bom! Agora melhorou. Me punissem, coloquei aí. Maravilha! Então, algumas sugestões. Se você fez diferente, coloca na descrição que a gente vai conversando sobre. Aí eu coloquei só algumas sugestões de palavras que você pode usar dentre aquelas que estão lá nos exemplos, ok? Que beleza! Agora vamos continuar a questão número 14. Em cada um dos textos a seguir, identifique a ambiguidade. Essa tem muita coisa pra fazer. Primeiro a gente tem que identificar a ambiguidade. Deixa eu pegar um caderninho aqui pra eu anotar, porque aí eu não preciso ficar voltando toda hora. Identificar a ambiguidade. Depois, analisar o que causou. O que causou a ambiguidade. Depois, nós temos que falar se ela é intencional ou acidental. Em seguida, nós vamos escolher um dos significados possíveis e reescrever para eliminar a ambiguidade. Letra A. Facilite o troco ou, então, leva bala. Vamos identificar, então, qual é a ambiguidade. Leva bala. Você pode levar a balinha, né? Um docinho, você botando a boca e feliz da vida, sorridente. Ou você pode levar um tiro. Então, facilite o troco ou, então, leva bala. Essa é a ambiguidade. O que causou? A escolha de palavras que a pessoa utilizou. E tanto a escolha quanto a organização das palavras na frase. Ok? Facilite o troco. Caso você não faça isso, daremos balas ao invés das moedas. Então, eu já até fiz a... A gente tinha que reescrever, já até fiz, mas tudo bem. Foi intencional ou acidental? Para mim, apesar de parecer acidental, para ser engraçadinho, foi intencional. Acho que a pessoa que criou já estava querendo dar esse duplo sentido aí. Então, reescrevendo. Eu vou optar por escrever pela bala no sentido de doce, né? Porque a outra já é mais sem sentido. Então, facilite o troco. Pois não temos moedas. Caso você não facilite, levará balas... Ou, não, já fica feio também. Te daremos balas ao invés das moedas. Uma sugestão que eu fiz aí agora de cabeça e tá bom. Ok? Esse texto foi disponível em... Disponível em brrrr.pinterest.com Acesso em 29 de setembro de 2021. Tem que falar assim, rápido, igual radialista de futebol, né? Horário de verão, letra B. Acerte seu relógio. E aí nós temos o homem correndo atrás do relógio. O barulho do relógio pulando. Tum, tum, tum. Correndo, fugindo. E o cara com uma marreta atrás. Ele não gosta de... Você gosta? Conta pra mim nos comentários. Agora, polêmica. Você gosta de horário de verão? Conta pra mim nos comentários que eu tô curioso pra saber se você gosta ou não. Eu particularmente gosto. Mas não julgo quem não gosta também. Porque quando eu dava aula em escola, acordava antes de 6 horas da manhã, eu odiava também, porque eu não conseguia dormir cedo, porque tava muito calor, tinha acabado de anoitecer, e eu tinha que acordar de madrugada pra ir dar aula. Então eu não gostava. Hoje que eu não dou aula de manhã, eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Eu acho o horário de verão bom, porque eu consigo resolver várias coisas no final da tarde, depois das 6 horas. Muito bem. Esse texto aí é disponível em ricoestudio.blogspot.com. Acesso em 29 de setembro de 2021. Vamos identificar a ambiguidade. Está em acerte o seu relógio. Que pode ser acertar no sentido de tornar certo e também no sentido de acertar, de pegar e atingir o alvo. O que causou a ambiguidade? A escolha de uma palavra que tem dois significados diferentes, que é acerte. Que é acerte de você atingir o alvo e pode ser acerte de tornar certo. Então, uma palavra... A gente vai estudar daqui a pouco numa questão que fala sobre a palavra ser. Fala sobre a palavra ser... Ter homônimos. Ou se é uma palavra que tem aí dupla interpretação. Que é uma palavra que permite mais interpretações. Então, que tem uma palavra assim, com polissemia. Já vou tentando trazer as palavras certinhas, né? Eu fico meio... É como se você, tipo, às vezes não soubesse daquilo que eu vou falar. Mas eu sei que você assistiu todas as aulas. Então, pode ser que acertar seja polissêmico. Ou pode ser que sejam dois homônimos. Pode ser que seja uma palavra só acertar. Ou pode ser que existam homônimos. Duas palavras diferentes com uma forma igual. Aqui, eu não estou com o meu telefone aqui agora. Mas eu faria uma pesquisa para a gente ver. Mas eu faço depois, até aqui no tablet mesmo. Eu vou anotar para fazer no final. Para a gente ver se ela é um... Na hora que chegar no exercício, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Está um pouco mais para frente o exercício. Que vai trazer um textinho sobre isso. Está na questão 16. Na hora que chegar lá, a gente vê isso. Pode ser? Então, acertar. Acerte seu relógio. Está assim porque a palavra acerte pode ser tanto de acertar no sentido de atingir o alvo, quanto de tornar certo. Beleza. Foi intencional ou acidental? Intencional, porque é uma ambiguidade que existia tanto para a pessoa que escreveu o texto, quanto para quem está lendo. Então, intencional. É claro que a pessoa já fez com esse intuito, de ter um duplo sentido. E vamos reescrever, então. Então, horário de verão. Coloque o seu relógio na hora certa. É uma sugestão. Caso você queira optar por essa, né? Que seria a interpretação mais óbvia, que é colocar a hora certa no relógio. Próxima. Deixei o tablet lá longe. PEC do teto de gastos. Letra C. Não há teto. Esse aí é o nosso Michel Treme. Não há teto para a saúde e educação. E os alunos, é professora na escola, o aluno fala, sabemos disso. Onde está a ambiguidade? Vamos identificar. Está em não há teto para a saúde e educação. Ou a charge faz esse jogo de palavras? É uma charge disponível em josiasdesousa.blogosfera.ual.com.br acessada em 29 de setembro de 2021. E aí, já foi com esse intuito de usar a palavra teto, que é o teto de gastos, o máximo de gasto do que o governo pode fazer, o máximo que ele pode gastar, com o teto, que é a cobertura da casa. Ok? O que que causou? Usar uma palavra polissêmica. E nesse caso, é polissemia, sim. É uma palavra que tem vários significados. Pode ser o teto de gastos, como pode ser o teto da casa, mas como existe uma relação que é igual, que tudo é algo que está em cima, é uma palavra, é uma polissemia. Você vai ver isso na questão 16. Então, nós temos aí o uso de uma palavra polissêmica. É intencional? É intencional. Geralmente, usado em charges, assim, vai ser intencional. E vamos escrever. Era só o Temer falar. Não há teto de gastos para a saúde e educação. Ou não podemos furar o teto de gastos da saúde e da educação. Certo? Lembrando que se você fez diferente, conta pra gente aí, mas tem várias formas diferentes de você reescrever e tudo mais. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Letra D. Ah, ridículo. E aí, bebê? Você tem um brigadeiro pra me dar? A moça toda constrangida. Não. Ah, então pode me dar um beijinho. Um soco na sua cara, ô marmanjo. Então, aí nós temos... E aí, belê. Não é nem bebê. Belê. E aí, belê? Ah, tem um brigadeiro pra me dar? Não. Eu tô falando igual o Rei Julian, do Pinguim de Madagascar, do Madagascar, né? Boco, ó. Então, e aí, belê? Tem um brigadeiro pra me dar? Não. Então, pode me dar um beijinho? Onde está a ambiguidade? Está em... Pode me dar um beijinho. O que causou palavra polissêmica também. Beijinho pode ser um... E pode ser um doce feito com coco e leite condensado. É intencional? É intencional. É pra criticar machismo, né? Cantadinha chata, piadinha que deixa as mulheres constrangidas. Não faça isso. E reescrever, então. E aí? Vamos escrever tirando o machismo do cara, por favor. E aí, belê? Você tem um brigadeiro pra me dar? Não. E por acaso você tem um beijinho de coco? Ah, já colocou que é de coco. Já fica mais fácil de você compreender. Uma sugestão minha, coloque as suas aí pra gente. Pra gente ver. Próxima. Tem muito, hein? Próximo. Rendam-se. E aí é o H falando rendam-se. E a pessoa dentro falando... Ah, não conhecemos o significado da palavra rendição. E aí ele fala sortudo, vai buscar o dicionário. Onde está a ambiguidade? Está em... Não conhecemos o significado da palavra rendição. O que que causou? Aí já é um pouco mais complexo. Porque o que causa isso é até, assim, usar um texto que você não tenha uma entonação vocal pra ele adequada. Tá na construção mesmo do texto. Esse não conhecer o significado dessa expressão, não conheço o significado dessa palavra, é pra quando a pessoa fala assim, a gente nem quer saber do que você tá falando. Ou pode ser também no sentido literal. Então é um problema de denotação e conotação. Nós temos aula aqui de denotação e conotação. Vou deixar o card pra você. É um problema de denotação e conotação, nesse caso aí. Por causa da figura de linguagem utilizada. De qual é o sentido que vai dar pra aquela palavra ser um sentido literal ou figurativo. Então, pra aquela expressão, no caso, que é não conhecemos o significado da palavra. E aí, como que a gente... Foi intencional, obviamente, porque é uma tirinha. O humor depende desse duplo sentido. E como que a gente reescreve? Rendam-se. Aí as pessoas de dentro falariam. Nem sabemos do que você está falando. Não estamos nem aí pro que você está falando. Ignoramos o que você está falando. É uma forma de você reescrever, eliminando aí a dupla interpretação. E tirando o humor da tirinha também. A gente precisa, às vezes, da ambiguidade intencional pra dar o humor das coisas. Próximo. Próximo aí. Ah, lembrando que a anterior era de Dick Brown e Agar o Horrível. Próximo é a letra F. Nós temos um Ai. Grande, né? Um Ai. A galinha diz. Dei uma bruta topada. E o pintinho fala que foi, mãe. E aí, a galinha diz. Agora estou com esse belo galo na cabeça. E o galo já fica. Opa! Entrei errado aqui. É, o galo estava até de listrinha, né? Porque ele estava de cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Então, um belo... Péssima, cor sim, cor não. E com um belo galo na cabeça, diga quem é esse miserável. Vamos identificar a ambiguidade. Está em um belo galo na cabeça. Por quê? O que causou a palavra galo ser tanto o animal galo, quanto um calo, né? Que seria um machucado, um hematoma na cabeça. Nesse caso também, eu não sei dizer agora para você se é um caso de polissemia ou se é um caso de homonímia. Então, a gente pode descobrir isso depois, entendendo ali do mesmo jeito que... Na questão 16, você vai entender. Mas eu vou colocar aqui galo. Para a gente ver. Acertar e galo. Nós vamos jogar essas palavras no dicionário depois para a gente ver. Se elas vão ter dois significados separados. E aí a gente descobre se é homonímia ou se é polissemia. Muito bom. Então, nós temos aí. Vamos ver o que a gente precisa. Intencional ou acidental? Intencional. Reescrever. Agora estou com a cabeça machucada. Resolveu o problema. Capa do jornal Meia Hora. Essa é boa demais. Meia Hora é maravilhoso. Ex-mulher Detona Bozo. Ele era um palhaço. Essa é difícil de reescrever. Mas é difícil. Ó. O que a ex-mulher estava querendo dizer? Que o Bozo era um palhaço? Óbvio. Todo mundo sabe que o Bozo era um palhaço. Sem piadinha. Eu não estou falando nada. Depois o pessoal começa a dar dislike aqui. Eu não estou falando nada. Então, ex-mulher Detona Bozo. Ele era um palhaço. Eu nem gosto de entrar nesse assunto. Então, por isso que eu estou falando da piadinha. Eu não gosto nem de entrar nessas coisas. Acho chato. Na verdade, eu trabalho com isso. Um dia eu conto aí essa história da... Story of my life. Um dia eu conto essa história da minha vida. Mas eu trabalho num meio político. Num meio político que eu trabalho. Não vinculado a um partido ou outro. Mas trabalho num meio político. Um dia eu conto pra você. Se você me segue nas minhas redes sociais pessoais. Apareceu lá no comecinho da aula o meu Instagram. Você sabe onde que eu trabalho. Então, por isso que eu não gosto de falar de política fora do horário de trabalho. Porque já é ruim. Então, ex-mulher Detona Bozo. Ele era um palhaço. Identificar. Ele era um palhaço. Porque o Bozo, obviamente, era um palhaço. Mas ela poderia estar fazendo uma crítica. Ofendendo. Chamando-o de palhaço. O que que causou essa expressão ser usada tanto de forma denotativa como conotativa? De forma denotativa ela é que a pessoa se veste de palhaço e trabalha com isso. E conotativa é quanto que é ofender. Chamando de palhaço. Intencional, obviamente. A capa do jornal. Eles fizeram de forma intencional. Esse jornal é característico por fazer esse tipo de piadinha. E reescrever. Ex-mulher Detona Bozo. Ele era um marido ruim. Por exemplo. Uma forma da gente reescrever. Eliminando a ambiguidade nesse caso aí. Temos uma última. Letra H. Ah, essa do Bozo. Vou ver aqui. Vou ler para você as referências. Da galinha aí. É disponível em sme.goiania.gov.br Não. Corrigindo. sme.goiania.gov.gov.br Acesso em 29 de setembro de 2021. O do Bozo é summercomunicação.com.br Acesso em 29 de setembro de 2021. Esse próximo é disponível em brrrr.pinterest.com. Acesso em 29 de setembro de 2021. São dois pinguins. Um em cima do gelo. O outro na água. O que está na água fala que foi. Tipo. O que está em cima do gelo. Fala nada. O que está na água fala que foi. Aí ele fala nada. E o outro fala. Fica com as interrogações na cabeça. E o que está salvo. Fala nada. E aí vem a baleia. Leva embora. O pinguim. E o outro que avisou o tempo todo. Vai embora falando burro. O que é que nós temos? Onde que está a ambiguidade? No nada. Pode ser nadar. Ou pode ser coisa nenhuma. O que é que causou homônimos? Uma forma do nada é. Significa coisa nenhuma. Nada. Substantivo. Nada. Coisa nenhuma. O outro é nada. Uma forma do verbo nadar. Então. Duas palavras aí. Com a mesma grafia. A mesma pronúncia. Homônimos. Homógrafos. E homófonos. Muito bom. Vamos fazer então. Intencional ou acidental. Intencional. Para dar humor. Reescrever. Era. É tão simples. Essa aqui. Era só você fazer. É porque nessa forma do verbo aí. Ele está usado de forma errada. No imperativo. Nadar é. Nade. Só que a gente tem mania de usar essa outra forma para imperativo no dia a dia. Muito normal. Então a gente não fala assim. Compre. A gente fala compra. A gente não fala coma. A gente fala come. A gente usa a terceira pessoa do indicativo. Terceira pessoa do presente do indicativo. Principalmente no singular. Ao invés de usar a forma correta do imperativo. E aí a gente tem essas situações. Aí é só substituir pelo imperativo correto. O que foi? Nade. 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 Mandando nadar. É o imperativo correto. Aí também o que causou ambiguidade foi esse uso equivocado. Esse uso incorreto de uma forma do presente. É tão difícil falar todas as palavras do presente do indicativo. Ok. Nada está no presente do indicativo. Terceira pessoa do presente do indicativo no singular. Terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Anotou? Terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Nada. Ele nada. Ele nada. Ela nada. É isso aí. Questão número 15. O verbo fazer é bem generalista. E pode ser usado em diversas situações. Leia as frases a seguir e depois troque o verbo fazer por outro de sentido mais restrito, específico. Se for necessário, faça... Faça. Verbo fazer. Adaptações no texto. Letra A. Faz dias que não saio de casa. Lembrando que fazer no sentido de tempo é no singular. Faz dias que não saio de casa. Então, não saio de casa há dias. Também verbo haver. H-A. Acento agudo no singular. O acento para você parece. Quando eu faço assim, ele parece ao contrário. Então, apareceu como se fosse uma crase. Então, é assim. A. É esse acento aqui. Desse jeito. Tá bom? Muito bem. Então, não saio de casa há dias. Às vezes, odeio fazer academia. Às vezes, odeio frequentar a academia. Ou praticar exercícios na academia. Letra C. Vou comprar os itens para fazer a decoração da minha festa de aniversário. Vou comprar os itens para produzir a decoração da minha festa de aniversário. Ontem fiz um bolo delicioso. Ontem acei um bolo delicioso. Se você usa bati, já fica meio feio. Não usa, não. Ontem acei um bolo delicioso. Letra E. Meus avós fizeram bodas de ouro. Meus avós comemoraram bodas de ouro. Letra F. Todos deveriam cultivar o hábito de fazer a cama ao acordar. De arrumar a cama ao acordar. De forrar a cama ao acordar. Letra G. A necessidade de estudar para o concurso me fez criar o hábito de acordar mais cedo. Essa é difícil, hein? A necessidade de estudar para o concurso me obrigou a criar o hábito de acordar mais cedo. Letra H. A cidade era muito escura porque os prédios faziam sombra. Porque os prédios produziam sombra ou geravam sombra. Pode usar outras palavras. Essa aí está livre para você usar a palavra que você quiser. Desde que faça o mesmo sentido que está fazendo com o verbo fazer. Conta para mim na descrição as palavras que você usou. Vai colocando lá. Letra A. Isso. Letra B. Isso. Letra C. Isso. Ok? Conta para mim. Agora chegamos na questão 16. É polissemia ou homonímia? Para diferenciar a polissemia de homonímia, observe. Agora é um texto explicando para você como que você diferencia. A gente já viu aqui a homonímia, que são duas palavras diferentes com uma forma igual. E a gente já viu a polissemia, que é uma palavra com vários significados diferentes. Aí você pode ficar na dúvida. Mas é polissemia ou é homonímia? Foi até por isso que eu não pesquisei antes aquelas palavras que a gente viu lá. O acertar e o galo. Para a gente poder identificar agora, juntos. Então, para diferenciar polissemia de homonímia, observe se os diferentes sentidos da palavra possuem alguma relação clara. A palavra gato, por exemplo, tem vários sentidos. Mas todos eles estão relacionados a características do animal, como a sua beleza, esperteza, agilidade e habilidade para a caça. Desse modo, alguns dos significados de gato, além de, obviamente, o felino, o bichinho, são O goleiro habilidoso, pegou como um gato, como diria Tadeu Schmidt, que agora foi para o Big Brother. Ligação ilegal de energia elétrica, fez um gato na energia. O homem bonito, não é que gato. Como esses significados estão relacionados, todos estão relacionados com as características do animal gato, que é a palavra original, nós temos polissemia. Caso não tenha um sentido comum, a gente tem homonímia. Então, lá, que é o substantivo que significa nota musical, é o homônimo de lá, o advérbio que indica lugar. Torre, me, fa, sol, lá. É uma coisa. E lá, que você aponta lá, é outra coisa. São duas palavras com grafia e pronúncia iguais, são homônimos, só que são duas palavras diferentes. Ok? Em caso semelhante, guarda, substantivo que pode ser sinônimo de vigia, é homônimo de guarda, que é uma forma do verbo guardar. Se você tiver dúvidas, consulte o dicionário. Os diferentes significados de uma palavra, polissemia, aparecem no mesmo verbete. Ao passo que palavras homônimas aparecem em verbetes separados, geralmente com numeração. E aí, não é aquela numeração que a gente viu aqui, não. Então, ó, você lembra que aqui, tá vendo? O nu, que tá um, dois, três, quatro. Isso aí é uma definição só. É assim, é um verbete só. Só que esse verbete tem várias definições. É uma palavra polissêmica. Se fossem homônimos, teria nu e depois um 1. Igual quando você faz nas aulas de matemática elevado ao quadrado, que o 2 vai lá em cima, lá no alto, né? Você teria assim. Estaria assim, ó. Só rabiscando pra você. Nu. E o 2 estaria aqui em cima. Ou o 1. Poderia ser, como poderia ser, nu e o 1 aqui em cima. Ok? E aí, eu vou fechar aqui o espelhamento só pra eu mudar de tela, que eu vou mostrar pra você no dicionário aqui na internet. Vou ver se consigo espelhar certinho o dicionário. pra mostrar pra você alguns exemplos. Vamos procurar a palavra ponto, que eu acho que a palavra ponto tem isso. Di... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Dicionário. Dicionário. Não é duvido não, colega. É dicionário. Muito bom. Então, procurando aqui, dicionário na internet. Dicionário online de português. Vou pegar o Micaelis. Vou pegar o Micaelis. Muito bem. Acho que já dá pra liberar aí o espelhamento. Aí, ó. Ainda vem o aviso de cookies. Que beleza. Então, aí é do UOL. Já fica até o crédito pra você. Vou colocar a palavra ponto. Vamos ver. Ó. Ah, olha aí, ó. Tá vendo aí ponto e um no cantinho? Propaganda eu não quero não, amiguinho. Quero não. Tá vendo um aí em cima da palavra ponto? Então, tem homônimo. Ela é uma palavra polissêmica, porque tá vendo que ela tem uma... Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Tem uma, duas, três, quatro. Tem vários significados da palavra ponto. Mas também ela tem homônimo. Tem um ponto aí, que é a primeira definição. É sinal ou marca, arredondado e pequeno. Ponto. Mas aqui embaixo tem outra. Vamos achar. Olha quantos. Olha que polissemia absurda. Quantos significados. Vamos ver a segunda? Cadê? Onde é que tá a outra ponto aqui, hein? Olha que quantidade inacreditável de coisa. Incrível. Ué, mas cadê a segunda, filho? Já que aquele era ponto um. Cadê o ponto dois? Desse jeito você quebra minhas pernas, colega. É, eu não sei onde é que tá o ponto dois, não. Ele não veio aqui, não. Não apareceu aqui, não. Mas a gente procura outros. Não tem problema. Vamos tentar. Vamos ver se o lá aparece. Lá. Cadê o lá? Olha aqui, ó. Lá um. Sexta nota da escala musical. Sinal que representa esta nota. Segunda nota em instrumento de corda. Aqui embaixo tem o lá dois, tá vendo? Veja também. Lá dois. Vamos clicar no lá dois. Adverbio. Naquele lugar ali, mais adiante. Vamos voltar no ponto pra ver se a gente acha lá embaixo a definição dele. O ponto dois. Ah, o ponto eu tenho que passar lá embaixo. Ah, aqui, ó. Veja também. Ponto dois. Tá aí, ó. Então, agora vamos ver o homônimo. Substantivo masculino. Alto mar. Desuso. Tá em desuso. Não usa mais, não. Então, nós temos aí homônimos. Deu pra entender isso que eu tô tentando te mostrar de ser polissêmica ou de ser homônimo? A palavra lá, por exemplo, que a gente viu, a nota musical, ela teve três definições ali. Então, na definição, né, que significa que a nota musical, ela tem uma polissemia. Ela tem três significados diferentes. E a outra palavra, o outro lá, que é o adverbio, que tá aqui, tem também alguns aí diferentes, ó. Tem dois homônimos e cada homônimo tem aí o seu sentido polissêmico. Então, que coisa legal, gostei, bacana. Vamos voltar pro nosso exercício. É, faltou falar disso na matéria, mas teve bom que a gente pôde voltar nisso hoje pra poder esclarecer. Nós estamos na questão número 16. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Então, o que que o exercício 16 vai pedir pra gente, tá aí na tela pra você? Em quais dos casos a seguir a polissemia e em quais a homonímia? Letra A, manga da camisa e manga fruta. Manga da camisa e manga fruta, tem alguma coisa a ver com a outra? Essa manga tem alguma coisa a ver com aquela fruta? Não tem. Nesse caso, a gente tem homonímia. São duas palavras homônimas. Letra B, isso aí você tem que... Agora, ó, a letra A eu já contei a resposta. Mas agora que você entendeu, se você não tinha entendido ainda, esse textinho que veio explicando homonímia e polissemia, vai lá no dicionário, pausa o vídeo aí. Deixa eu botar o pare. Pare pra você. Pausa o vídeo, vai lá no dicionário, olha. E aí você volta e continua fazendo. Então, agora que você já voltou, ponto. Sinal ortográfico ou ponto de ônibus. O ponto sinal ortográfico não é quando você faz assim, ó. Você faz uma marcação. Eu tô soluçando aqui mesmo. Você faz uma marcação. Um ponto. O ponto de ônibus não é um espaço, um lugarzinho, que é quase como se alguém pegasse o mapa e tivesse feito isso? Fala, se aqui vai ser um ponto de ônibus. Então, existe um sentido comum. Então, nesse caso, a gente tem polissemia, no caso do ponto. Letra C, para, que é a preposição. Eu fui para a casa da minha mãe. E para, que é do verbo parar. Ele para na contramão e não sei o quê. São, é um caso de homonímia. São palavras diferentes que têm formas iguais. Ok? E na letra D, marca, que é um sinal. E a marca, que é o registro de um produto. A marca, que é um sinal, não é quando... Quando a pessoa tem uma marca, por exemplo, de nascença. Ela tem um sinal de nascença, por exemplo. Eu tenho um aqui, no braço. De nascença aqui. É uma marca. Está aqui, estampada na minha pele. A marca do produto, ela não vem estampada no produto também? Então, existe um sentido geral. Então, nesse caso, é polissemia. Ok? E agora, a gente vai suscitar a nossa dúvida lá, do acertar e do galo. Vamos lá para o nosso dicionário Michaelis de novo. Vamos pesquisar galo. Eu imagino que o galo seja por causa de polissemia, porque o galo tem a crista, né? Que é um negócio alto na cabeça. Então, por isso que deve usar galo para machucado na cabeça. Vamos ver a situação do galo. Parece que eu me enganei, hein? Porque, olha só. Galo tem o umzinho lá do lado. Denominação comum às aves galiformes do gênero galos, da família dos fazianídeos, de bico pequeno, crista vermelho e carnuda, asas curtas e largas e com rabo e longas penas coloridas, o macho da galinha. Então, galo. Vamos ver a segunda definição. Galo 2, aqui embaixo. Veja também. Galo 2. Galo 2. Gaules. Ah, até tem. Até tem um homônimo. Mas não tem a ver com o galo da cabeça. Vamos voltar no galo 1, que o caso do nosso exercício que tinha o galo animal e o galo da cabeça vai ser um caso de polissemia. Vamos achar aqui o galo da cabeça. Vamos ver. Prato preparado com essa ave. Que sacanagem. Olha aqui, ó. Coloquial. Pequena inchação ou protuberância resultante de pancada ou contusão particularmente na cabeça. Então, era um caso de polissemia. Galo. Bem que eu falei com você, né? Que eu imaginei que era polissemia por causa da crista do galo ser vermelho e ser no alto da cabeça. Então, o hematoma aí na cabeça é um galo. E aí no sentido polissêmico. Muito bom. Agora a gente vai ver o caso da palavra acertar. Vamos ver aqui. Acertar. Lembrando o YouTube. Seu YouTube não me sinaliza não que não é parceria paga, viu? Essas propagandas estão aparecendo porque eu quero não. Porque eu não queria fazer propaganda pra ninguém. Então, olha. Acertar. Acertar a gente já sabe que é polissemia. Porque só tem um. Não tem o acertar com o um em cima. Só tem esse. Então, acertar. Verbo transitivo direto. Corrigir. Eliminar. Erro de. Corrigir. Emendar. Retificar. Que seria o corrigir o horário do relógio. Botar o relógio na hora certa. Corrigir. Olha ali. Terceiro. Fazer andar certo. Por certo o relógio. Verbo transitivo direto também. Por em harmonia. Ajustar. Preparar. Antes de unir. Treinar o animal. Ensinar o animal. Atinge. Aqui. Verbo intransitivo. Atingir o alvo. Está aí. Então, polissemia. No caso do acertar. Muito bom. Vamos voltar para o nosso exercício. Está tudo esclarecido, então. E a gente volta aqui. Você já sabe, então. Se você tiver dúvida se é homônimo. Se é caso de homonímia ou se é caso de polissemia. Consulta o dicionário. Você vai encontrar lá. Eu gosto muito do dicionário Mikaelis na internet. Você acha tudo lá. É uma maravilha. Ok? Questão 17. Para cada uma das palavras a seguir. Escreva duas frases. Em cada frase a palavra tem que ter um sentido diferente. Então. Pelada. Fui jogar uma pelada com os amigos. Ou. A mulher estava pelada. Sei lá. Letra B. Apanhar. Minha mãe falou que se eu não obedecer vou apanhar. Ou. Vi um documento no chão e corri para apanhar. Ok? Partir. Vamos partir. Partir. Esta pizza. E. Outro sentido de partir. Tenho medo no dia que o meu animalzinho de estimação partir. Quer dizer. No dia que ele morrer. Letra D. Render. Não vou me render aos seus caprichos. Ou pode ser o dinheiro não vai render muito na conta. Conta para mim também o que você fez nesse exercício 17. Dezoito. Completar as lacunas com o termo adequado dentre homônimos e parônimos. Então a gente tem aí palavras de sentido. Palavras diferentes com uma mesma grafia. Ou com uma mesma pronúncia no caso. Que aí acho que todas as grafias são diferentes. Ou a gente tem parônimos. Que são palavras parecidas. Letra A. Tem sido cada vez mais difícil acender ou acender na carreira? Nesse caso tem sido cada vez mais difícil acender na carreira. Porque é subir. O outro com C só é de acender. Esse calfósforo ele acendeu ou acendeu a luz. Pelo contrário. Meu patrão disse que minha demissão está cada vez mais eminente ou iminente? É iminente. Porque eminente é uma pessoa respeitada. Uma pessoa eminente. Tenho buscado ser uma pessoa eminente. Mas não está adiantando. É possível que o mandato do deputado. Porque mandado é um documento. É uma ordem. E o mandato é aquela missão do deputado. Então é possível que o mandato do deputado seja caçado. Caçar de suspender é com dois S's. O outro com C se de lê de caça. Né? Caça. Principalmente por ele ter sido pego em flagrante. Flagrante. Porque flagrante é... Referente a fragrância. Cheiro. E flagrante é no flagra. Escondendo dinheiro na cueca. Eita! O que não ficou muito fragrante. Claro, não ficou muito cheiroso. Foi o dinheiro. Como que eu crio esse tipo de coisa, né? Letra C. Que filme vai passar hoje na sessão da tarde? Sessão com S e dois S's. É o espaço de tempo em que está sendo apresentado alguma coisa cultural. Um filme, uma peça de teatro. Ou uma reunião. Também pode ser sessão com dois S's. Será aquele em que um homem é colocado em xeque? O homem é colocado em xeque com X. Porque vem daquela ideia do xadrez, né? De quando você coloca em xeque é porque você está prestes a ganhar o jogo. Então, em xeque com X. Por um bando de mafiosos. Letra D. O cachorro entrou no supermercado e ao avistar a sessão. Aí já é com S e depois C cedilha. Que é aquele espaço, aquele setor de frios. Imediatamente abandonou a cauda ou a cauda? O rabo do cachorro é a cauda. Ok? Fui comprar ingredientes... Ah, lembra... É isso. Agora já até vai esclarecer. Fui comprar ingredientes para fazer uma cauda. Bem de caudo, né? Uma cauda de chocolate com L. Mas a balconista da venda ficou irritada porque eu queria pagar com xeque. Aí já é o papelzinho que vale dinheiro. Mas vale mais do que dinheiro? Não, como é? Barras de ouro que valem mais do que dinheiro? Um xeque que vale mais do que dinheiro? Então, Jair já tem o xeque com CH. O xeque com X, mais uma vez, é o do xadrez. Questão número 19. Agora a gente tem que correr porque já tem 50 minutos de aula. Então, vamos acelerar. Ônibus tem assento? Diz a Mônica. E o Chico Bento fala... Hum, depende da hora que você toma. Quer dizer, dependendo da hora que você pega o ônibus. É, Maurício de Souza, turma da Mônica. Na tirinha, o autor faz uso de uma palavra que possui um homônimo heterógrafo para criar uma dupla interpretação. Qual palavra? Acento. É homônimo heterógrafo por quê? Porque acento com C é de acento das palavras e acento com dois S é de assentar. Eles são homônimos heterógrafos porque a grafia é diferente, mas são homônimos porque a pronúncia é igual. Então, como as grafias das palavras são diferentes, não se perceberia a ambiguidade apenas lendo o primeiro balão. E aí que está o problema desse texto. Você lê, você já quebra a ambiguidade toda. Pelo contrário, é preciso ler o segundo balão, compreender o contexto. Você tem que ler o primeiro. Ônibus tem acento. Né? Você lê o segundo. Que aí ele fala. Depende da hora que você toma. Que aí você entende. Ah, o cara quis fazer uma ambiguidade. Aí você compreende o contexto dessa ambiguidade. Você aciona os seus conhecimentos prévios. Você já pensa. Ah, porque tem duas palavras parecidas. Por isso que ele fez isso. Que cara. E aí, esses conhecimentos prévios, isso tudo permite que você se lembre da existência da palavra acento com dois S, que é o que eu acabei de falar. Considerando isso, explique se tem na tirinha ambiguidade intencional ou acidental. Obviamente, ela é intencional. O autor quis colocar a ambiguidade lá para dar o humor da tirinha. Para a tirinha fazer sentido. Senão, não ia fazer sentido nenhum. Questão 20. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete. Campanha contra a violência do governo do Estado. Péssimo, né? Entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido. E isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Como que você elimina? Aí está dando para pensar que é a campanha contra a violência e a campanha é do governo do Estado. Ou que é uma campanha contra a violência, mas que a violência é do governo do Estado. Como que a gente elimina o duplo sentido? Letra A. Campanha contra o governo do Estado? Não. Você vai piorar, né? Campanha contra o governo? Não. Letra B. A violência do governo do Estado entra em nova fase? Não. Não é esse o sentido que o texto queria ter. Letra C. Campanha contra o governo do Estado? Também não. Letra D. A violência da campanha do governo? Também não. Letra E. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. O caso de ambiguidade era por causa da organização das palavras no texto. Era um problema sintático. Essa é uma questão retirada de... Oh, saudade do Enem de 63 questões. Foi retirada do Enem de 2003, caderno 1, amarelo, questão 1. O Enem já foi mais simples, né? Oh, Maqui, pensa se cai uma questão dessa no seu Enem hoje em dia. Hum... O Enem já foi muito mais fácil. Essa aí de 2003, eu era o destomaninho. De 13 aninho. Questão número 21. A ambiguidade ocorre sempre que uma frase ou oração pode ser tomada em mais de um sentido. Como a clareza é requisito básico de todo texto oficial, aí questão de concurso, eu sempre trago questão de Enem em concurso, deve-se atentar para as construções que possam gerar equívocos de compreensão. Indique a alternativa na qual se apresenta um enunciado ambíguo. Letra A. O chefe de gabinete comunicou ao diretor que ele seria exonerado. Quem seria exonerado? A gente não sabe se é o chefe de gabinete ou se é o diretor. O chefe de gabinete pode ter comunicado ao diretor que o chefe de gabinete seria exonerado ou que o diretor seria exonerado. Lembrando que o exonerado se você não sabe é demitido quando é no serviço público. Então, já está aí a letra A, já tem uma ambiguidade para a gente. Letra B. O computador, apesar de ser um aliado do ser humano, não consegue realizar todas as tarefas humanas. Correto. Letra C. Mãe que jogou o bebê no lago é denunciada por homicídio qualificado. modificado. Certo também a frase, né? Porque a mãe... Por favor. Esse tipo de coisa é... Letra D. Funcionário que descobriu a fraude na repartição foi ouvido. Ok. Letra... Vamos usar essa letra D como um exemplo? Poderia ser assim. Funcionária que descobriu a fraude na repartição da deputada. Ah não, até que não daria não. Foi ouvida. É, funcionária que descobriu a fraude na repartição foi ouvida. Mesmo assim, não ficaria certo. Eu estou tentando estragar a frase, mas não ia dar certo não. Se você conseguir, estraga essa frase para a gente. Bota uma ambiguidade nela e põe aí nos comentários. Letra E. A inflação é a maior inimiga da nação. Por isso é meta prioritária do governo eliminá-la. Eliminar a inflação. Porque é o sujeito aqui, é a inflação. Então se você vai eliminar, você vai eliminar o sujeito, né? Não é o objeto. Então eliminar a inflação. Você poderia ficar confuso se vai eliminar a inflação ou eliminar a nação. É, se eliminá-la. Mas vai se referir ao sujeito, que é a inflação. Ok? Muito bem. Então está aí letra A para a gente. Essa questão é retirada de Prefeitura de Guarabira, Pernambuco, 2019. Pernambuco? Não, Paraíba. PB Paraíba. 2019, Banca CP com cargo, agente administrativo, questão 39. Próximo. Questão número 22. Fotografia divulgada na internet mostra a placa com o nome de um bar. Nela lê-se Bar Alco-Íris. Haha! Pode-se criticar a suposta originalidade, porque realmente é uma merda. Mas não há dúvida de que a escolha do nome baseou-se na relação que há entre as palavras álcool e arco. Qual que é a relação entre as palavras álcool e arco? Elas são o quê? Parecidas. Então existe uma relação de Paronímia. Ambiguidade, eu estou para o sentido. Homonímia. Você já sabe que são duas palavras diferentes, mas que têm formas iguais. Nesse caso aí não, as formas não são iguais, nem na fala, nem na escrita. Paráfrase é quando você pega ali uma frase, faz uma modificada, dá uma modificada nela, você muda o texto original fazendo um texto adaptado, é uma paráfrase, parafraseando alguém. Paronímia, que são palavras parecidas, e polissemia, que são múltiplos significados. Então essa é a letra D. Paronímia, é um caso de paronímia. Retirado de Seitec 2012, Banca Funri, o cargo advogado, ou como diz muito bem Sandra Annenberg, advogado, que ela fala com uma beleza. Questão 14. Mas você pode falar advogado, igual a Sandra Annenberg, ou pode falar advogado também no seu dia a dia, com os amigos, tudo, não tem problema não. Se você estiver falando num contexto de trabalho, aí você tem que falar certinho, tá bom? É advogado. Beleza. Questão 23. Analise a opção em que a ambiguidade ou o efeito cômico não ocorre por causa da ordem dos termos. Bom, por causa da ordem. Se a gente mudar a ordem, vai continuar com o problema. Vamos lá. O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas de homens com idade média. Oi? Pera. O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas de homens... Essa tá difícil, hein? O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escada realizados por homens com idade média. Não, mas aí eu tô acrescentando palavras. Eu tenho só que modificar a ordem. Hum... Tá difícil demais essa aí. Mas será que é? Eu acredito que mudando a ordem dela resolve o problema, viu? O estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas. Essa tá difícil. Eu não tô nem conseguindo reorganizar ela. Muito difícil. Vamos pra letra B. Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Ai, meu Deus! Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Meu Deus! Péssimo! Letra C. Atendimento preferencial para idosos, gestantes, deficientes e crianças de colo. As crianças de colo vão ser atendidas também? Placa sobre um dos caixas de um banco. Essa C, com certeza, se você mudar a ordem das coisas, o problema continua. Porque, olha, atendimento preferencial para idosos, crianças de colo, deficientes e gestantes. Essa aí é óbvia que o problema continua. As outras, se você mudar e der uma adaptadazinha, você consegue resolver. A letra A, por exemplo, o estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas, vírgula, de homens com idade média de 58 anos. Talvez uma vírgula ali resolvesse o problema ou amenizasse. É, eu acho que uma vírgula ali resolveria o problema. Ficaria bem melhor. Letra B, andando pela zona rural do Retornal Norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto padrão. Essa é péssima também. Essas, todas essas frases, como que isso é real, né? Que duas ali são da folha, uma é placa, outra é placa também. Letra D, temos vaga para rapaz com refeição. Temos vaga com refeição para rapaz. Essa aí a gente elimina de cara, né? Temos vaga com refeição. Vamos riscar. Temos vaga com refeição para rapaz. Agora, sinceramente, essa aqui, letra C, com certeza é a resposta certa que você pode mudar tudo ali de lugar que vai continuar com o problema. As outras duas a gente consegue resolver fazendo as mudanças no texto, mudando coisa de lugar. vermelho. mas vocês, nossa, eu estou chocado, sério, com a imprensa brasileira. Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio. É porque aqui, no caso, alto padrão, você não sabe se são as casas de veraneio ou os moradores que são de alto padrão, né? Ou se são os dois. Aí você poderia colocar, por exemplo, se você acha que os moradores é que são de alto padrão. vamos colocar aqui moradores, mas que seja. Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram moradores de alto padrão e casas de veraneio. Resolvemos o problema dessa. Então, essa a gente já sabe que não é. E, na letra A, o estudo analisou por 16 anos. É não, essa letra A trava o cérebro de qualquer um. Mas tudo bem. A letra A, a gente sabe que mudando as coisas nela também resolve. Só porque a gente colocou aquela vírgula e já deu uma amenizada, o estudo analisou por 16 anos hábitos como caminhar e subir escadas, vírgula, de homens com idade média de 58 anos. Ou se não, assim, analisou hábitos de homens com idade média de 58 anos. Boa! Olha, o estudo analisou por 16 anos hábitos de homens, vírgula, com idade média de 58 anos, vírgula, como caminhar e subir escadas. Consertou. Finalmente consertamos essa. Que péssima, que péssima, ruim demais, ruim demais. A resposta certa é a letra C. Puxa vida! Essa foi tirada de FSPS 2021, banca FSPSS, caro psicólogo. Isso aí é para tentar enlouquecer os psicólogos, não tem condições. Isso é um complô contra a saúde mental nesse país, uma questão dessa. questão 24. Ao tratar dos parônimos, o manual de redação da Presidência da República ressalta a importância de não se confundir em determinadas palavras, determinados vocábulos, embora possam apresentar grafia ou pronúncias semelhantes. Paronímia, né? A respeito destaque, então parônimos, já falava lá no começo. A respeito destaque alternativa em que o termo destacado está corretamente empregado. Então nós temos alternativas em que a palavra está usada de forma errada e também certa. aí só temos uma forma certa. Letra A. O secretário solicitou a seu assistente a discriminação. Discriminação é eliminar crimes, tirar o crime. Discriminação mais detalhada? Não. Nesse caso seria a discriminação que é usada também como descrição, né? Como descrição para alguma coisa. Você pode usar descrição ou discriminação para você detalhar alguma coisa, o detalhamento. Então essa está errada mesmo. A palavra que deveria ter sido usada ali era discriminação mais detalhada. Fazer um detalhamento melhor. Letra B. O comportamento descuidado por vezes é suficiente para infligir determinadas regras de convívio social. Infligir é quando você fica atiçando. Como que a gente pode dar... Por exemplo, castigar é infligir castigo, é aplicar castigo. Entendeu? Então infligir está errado também. O certo seria infringir. Infringir determinadas regras que até vem a palavra infração de infringir. Letra C. a sessão não pode ser iniciada porque o número necessário de vereadores ainda não estava presente. Aí sim, sessão é uma reunião, é a forma certa para reunião. O secretário não recebeu os cumprimentos, não recebeu os cumprimentos, só se for, porque cumprimento é de medida, do presidente da Câmara. Deveria ser cumprimentos. Então essa também está obviamente errada. E na letra E. Dada a urgência do tema, os vereadores foram avisados de que era eminente, eminente é uma pessoa importante, então a palavra certa aí deveria ser iminente, de que era iminente a convocação da reunião. Então essa também está errada. A questão foi tirada de Câmara de Boituva, São Paulo, 2019, Banca Vunesp, cargo agente legislativo, questão 60. Questão número 25, para a gente fechar a conta e passar a régua, nós já temos uma hora e dez de aula, essas questões são muito difíceis e são muito complexas de analisar. Rede social, está aí o título, um quadrinho na parede, e aí tem aí um homem, uma mulher com várias crianças em cima de uma rede, e o homem fala rede social, que em casa é outra coisa. Disponível em ivancabral.com, acesso 27 de fevereiro de 2012, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a que? A polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos que a expressão rede social, da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende vincular. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que se pretende veicular. Nesse caso, a gente tem que fazer aquela análise, né, rede social. É polissemia ou é homonímia? No caso, rede, por que a gente fala de rede? Porque é uma interligação de coisas. E aquela rede de deitar? É porque ela é um tecido, né, ela é um emaranhado. Então, a rede, ok, a gente tem um sentido único para a palavra rede. E social? Social? Social é de você ter contato com outras pessoas. Naquela rede também existia um contato entre a família ali. Então, nós temos uma mesma, o mesmo sentido geral, o mesmo sentido amplo. E a partir desse sentido amplo, tem-se redes sociais, internet, Facebook, papapá, e tem essa rede social aí. Ou seja, é um caso sim de polissemia. Mas vamos ver as outras alternativas. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa, o foco nem está no outra coisa, né? O foco está na rede social. Então, letra B, errada. Letra C, homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Tem advérbio de lugar aqui? Ah, tem aqui em casa, né? Mas não. Nesse caso não tem homonímia, não, porque não tem duas expressões diferentes e que por acaso tem a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Então, risquemos aqui. Está vendo porque é importante você saber associar para você saber se é polissemia ou homonímia? Você podia ir de cara aqui e marcar um homonímia e ia se lascar. Apesar que não é a partir do advérbio de lugar, né? O texto gira todo em torno do rede social, não do aqui. Letra D, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Também não que não tem personificação em lugar nenhum. Personificação é quando você atribui a objetos características humanas. Letra D, antonímia, contrário, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Antonímia é a ideia de contrário. Aqui não tem ideia de contrário, não. Então, a resposta certa para nós, mesmo o risco está ficando uma porcaria, mas tudo bem. A resposta certa para nós é a letra A e fechou. Fechou? Essa foi retirada de Enem 2012, caderno 5 amarelo, questão 96. Bora finalizar. Olha, você me desculpa que demorou, mas a gente corrigiu tudo. Ok? Demorou, mas acabou. Fechamos esse módulo também, foi um módulo grande, com correção grande, com um monte de coisa grande. E é isso. Um beijo para você, não vou enrolar mais não. Me desculpa. É, acontece. Tchau. Tchau.